Ah não, velho, o leão brincando com um novelo de lã, quer dizer, na verdade pro leão tem que ser um novelo de corda, né? Não, ele tá com cara de que tá feliz com isso, cara, não é possível. Gatos são iguais em todos os tamanhos, é isso mesmo? Gente, ele tá com cara de que tá confortável com isso, se liga nessa situação. Parece o gatinho brincando com o novelo de lã da vovó. Ah, olha que coisa absurda. Assim, dá pra você ver nitidamente felicidade nessa situação. Cara, que barato isso, velho. Bom, pra quem não entende o que tá acontecendo, o nome disso é enriquecimento ambiental. E uma das melhores maneiras de fazer enriquecimento ambiental para grandes felinos é fazer exatamente o que você faz pro seu bichano. Eles se sentem felizes assim mesmo, ó. Olha só que noideira. Tá ele brincando com a cordinha. Tá, então não para por aí não que eu quero te mostrar qual a melhor maneira de você fazer enriquecimento ambiental pro seu gatinho. Caixa de papelão. E olha, se liga nesse lince. Olha como é que ele tá feliz com uma caixa de papelão. Não, eu não tô zoando não. Você tá achando que eu tô mentindo, né? Então vambora levar o tigre com a caixa de papelão. Se liga. Tigre e caixa de papelão. Olha como eles adoram caixa de papelão. Quem tem gato em casa sabe muito bem como o gato gosta de caixa de papelão. Olha isso. Caraca, velho. É muita felicidade. Tá, mas calma. Não parou não. Eu vou te mostrar outros grandes felinos. Fica comigo aqui que você vai se surpreender. Que tal se a gente ver aqui um leopardo e uma caixa de papelão? Olha que barato. Olha como é que ele se esfrega. Olha como é que ele fica doido. Olha que doideira, cara. Eles são muito curiosos com a caixa de papelão. Bom, bora dar uma olhada aqui nos leões. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo várias vezes. Olha lá. Todo felizão com a caixa de papelão. Bora ver qual é dessa pantera aí com a caixa de papelão, ó. Ó. Caraca, e brinca pra lá. Brinca pra cá e morde. E deita. E se esfrega. Como é que eles gostam, cara, da caixa de papelão. Impressionante. Impressionante. É impressionante. Olha lá. Rasgou tudo, agora deitou. Relaxadinho lá, ó. Caraca, muito maneiro, ó. Olha o Lince aí de novo, ó. A caixa de papelão, eba. O que que passa na cabeça deles pra ficarem tão felizes, né? Muito legal isso, cara. Muito legal. Bom, esse aí é o seu gatinho, né? O gatinho é assim mesmo. É aquele lance. Você vai na internet, compra lá um monte de coisa, arranhador pra gato, casinha, não sei o que lá. E mais isso, e mais aquilo. Aí, de repente, você vai fazer compra no mercado, volta com uma caixa de papelão, retira as compras, e pronto. O gato pula dentro da caixa de papelão, e ali, cara, ele faz a festa. E você vê nitidamente que o bicho tá feliz pra caraca. Então, assim, o melhor brinquedo para um gato, sem sombra de dúvida nenhuma, é uma caixa de papelão. E é claro, uma bolinha de lã, quer dizer, mais ou menos, porque ela pode embolar e acaba machucando o gato. Mas as bolinhas também eles adoram. Agora, caixa de papelão, meu irmão, funciona pra todos os gatos. Não só o seu. Para os grandes felinos também. Você sabia disso? Pois é. Quando você tem animais em zoológicos, em cativeiro, você precisa fazer o enriquecimento ambiental. O que é isso? É colocar situações nos quais ele se sinta em casa. Tipo, assim, coisas que seriam comuns na natureza e que meio que desperte a esse animal um determinado instinto. Como, por exemplo, colocar o alimento, não dar diretamente, mas botar ele escondido ou algo parecido. Só que para os grandes felinos, o pessoal reparou que caixa de papelão é ótimo para fazer enriquecimento ambiental. Ah, Henrique, mas não tem caixa de papelão na natureza. Não tem. Mas por algum motivo, por alguma coisa, cara, a caixa de papelão para os felinos funciona perfeitamente bem. tanto para o gatinho da sua casa, quanto para o grande leão. A diferença é que a compra não vai ser uma caixa de sabão em pó, mas sim uma de máquina de lavar. Até porque para caber um grande felino, caraca, tem que ser grande para caraca, não é não? Mas aí, tu sabia disso? Pois é. Enriquecimento ambiental com caixa de papelão para grandes felinos. Gatos são todos iguais, cara, no final das contas.